Muito boa tarde, é com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando pela Band Amazonas a edição de quinta-feira do Exija Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, quinta-feira, nós vamos mostrar mais uma ação do nosso programa em favor dos consumidores, das consumidoras que depositam confiança nas ações do Exija Seus Direitos. Uma consumidora adquiriu de uma empresa de material de construção uma laje pré-moldada em setembro do ano passado. Ela já fez a sua parte, contratou a prestação do serviço, pagou, mas a empresa desde setembro vem enrolando essa consumidora que agora exige seus direitos. Foi lá, fez um negócio para negociar com ele com telha e o cimento, pensando que fosse ser resolvido imediato. E foi o que aconteceu, ele não entregou a metade das telhas que ficou faltando que está aí, agora o vagão. Foram quantas telhas? 60 telhas, ele conseguiu entregar quantas? 40. Vamos mostrar também mais uma participação do nosso quadro A Hora da Esperança, uma senhora do interior do belo município de Maués. Participa do nosso programa, nós conseguimos realizar o sonho dela e agora vamos ver o que mudou na vida da dona Ronilda. E a Ronilda, faça bom proveito do equipamento. Muito obrigado, Marcos, por ter te conhecido. Falei para o meu esposo, eu falei para ele, nem você nunca beijou nas minhas mãos, como o Marcos e o outro beijou. Olha, é sempre uma alegria para todos nós poder realizar o sonho dessas pessoas que acreditam em dias melhores. E nós temos conseguido com a ajuda de Deus, com a ajuda das pessoas que acreditam na solidariedade, temos reescrito a vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos mostrar também o caso do idoso que foi atropelado na faixa de pedestre, morreu, o suspeito não prestou socorro, a família está clamando por justiça e nós vamos tentar ajudar mais uma família através do nosso programa. A edição de quinta-feira do Exija Seus Direitos está começando agora. Deodoro da Costa Coelho, 64 anos, é natural de São Caetano, no estado do Pará. Está à procura de sua filha, Leidiane Gomes Coelho, e da ex-esposa, a Malvina Gomes Coelho, que ele não vê já há 27 anos. Quando eles se separaram, eles moravam aqui em Manaus, no bairro de Petrópolis. A ex-esposa trabalhava como cobradora de ônibus da empresa Vitória Regia. Deodoro tem esperança de poder reencontrar a filha, Leidiane Gomes Coelho, e a ex-esposa, Malvina Gomes Coelho. O nosso quadro procura-se. A reportagem é do Oliver Castro. Incentivado por amigos, seu Deodoro trocou o Pará, estado de origem, para viver no Amazonas. O marceneiro chegou a Manaus no início da década de 1980. Eu vim, como eu vim para cá, cheguei aqui, eu me dei bem, graças a Deus. Tinha muito emprego, e aqui é bom de se viver mesmo. Homem dedicado e trabalhador, seu Deodoro sonhava com um futuro promissor para a sua família. O que eu sonhava era conseguir trabalhar e comprar uma casa boa para ela e dar do melhor para a minha filha. Mas só que isso não aconteceu, né? Segundo o marceneiro, depois de três anos da mudança para a capital amazonense, a família levava uma vida tranquila, mas logo tudo mudaria. O envolvimento com bebida alcoólica abalou o relacionamento do casal. Com isso, a separação foi inevitável. Foi coisa da bebida. Bebia muito? Eu bebia muito, é. Aí o tempo que eu trabalhava no SPP, né, eu fazia muita virada para não faltar dinheiro, porque estava difícil nesse tempo a situação já, né. Eu morava no guarda. Aí eu, a vez passada, dois dias sem ir em casa. Perdeu a família? Aí perdi a família. Depois de mais ou menos 27, 28 anos da separação, o seu Deodoro luta para reencontrar a filha e a ex-esposa. Seu Deodoro, qual que é o nome delas? Ela é Diane Gomes Coelho, a filha, e a mãe, Malvina Gomes Coelho. Você já procurou nas redes sociais? Já, já fiz uma procura aí, que eu mandei uma filha que tem lá em Minas Gerais, que está nas redes sociais, e ela me encontrou no viver melhor. Mas só que ela não deu o endereço, porque é da quadra e do lote, né. Deu o nome só da rua, Rua Arinhos. A Rua Arinhos eu achei, mas eu não consegui falar com ela, porque a gente se informa e ninguém quer dar o endereço, né. Há 27 anos, seu Deodoro tenta localizar a filha, Lidiane Gomes Coelho, e a ex-esposa, Malvina Gomes Coelho. Na época da separação, Malvina trabalhava como cobradora de ônibus na empresa Vitória Regia. A família morava no bairro Petrópolis, zona sul da capital. Segundo o marceneiro, só vai descansar quando reencontrar a filha e a ex-esposa. Lidiane Gomes Coelho. Se tu estiver ouvindo, ou escutando, é o seu pai, Leodoro da Costa Coelho. Eu gostaria de te encontrar, ou então a tua mãe, Malvina Gomes Coelho. Porque eu estou querendo nos separar, e nós temos que, a juíza lá diz que tem que dar voto comigo, tem o endereço, tem o nome, tem que estar lá. Então eu quero encontrar com vocês. Olha, muito obrigado ao seu Deodoro. Vejo que, quando a pessoa confia naquilo que está procurando, as pessoas se abrem de uma forma fenomenal. Não é fácil um cidadão simples, humilde, como é o seu Deodoro, chegar e contar essa história toda aqui, se abrir para a gente. Você só faz isso quando você confia na pessoa, quando você está crente de que você está participando de algo que tem o objetivo de lhe ajudar, de tentar resolver o seu problema. Então eu queria muito agradecer, como eu sempre faço, agradecer a confiança das pessoas no nosso programa. Porque se não fosse essa confiança, essa maciça confiança das pessoas, nós não estaríamos aqui há 19 anos para fazer deste espaço, deste programa, deste quadro, algo em favor das pessoas. Nós estamos aqui para servir os telespectadores, servir as pessoas simples, servir as pessoas mais humildes, que veem em nós uma porta para a resolução dos seus cargos. Então nós temos este quadro, que chama-se Procuras, que nós fazemos todos os dias com o objetivo de abrir este espaço, de dar este espaço para que as pessoas possam procurar os seus parentes desaparecidos. Há 27 anos que o seu Deodoro acalenta este desejo e este sonho. Ele está tentando localizar a filha, Leidiane Gomes Coelho, e a ex-esposa, a Malvina Gomes Coelho. Eu não sei se a produção já entrou em contato com a empresa Vitória Regi, porque ela é ex-cobradora da empresa, e lá deve ter o cadastro da Malvina lá na empresa. Então não é um caso muito difícil de ser resolvido. Mas, mais uma vez, nós estamos aqui compartilhando estas informações, levando as informações aos telespectadores do nosso programa, para que juntos a gente possa localizar a Malvina e a Leidiane, que o Deodoro há 27 anos tenta localizar. Qualquer informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa 33070423, ou você pode mandar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 99334-4287. Olha, no mês passado, ali na Avenida Brasil, um senhor de 80 anos perdeu a vida, quando tentava atravessar na faixa de pedestre. Nós temos um vídeo, nós vamos mostrar o vídeo. Ele perdeu a vida, e o causador deste acidente, covardemente, não parou sequer para prestar socorro à vítima. A família, como não poderia deixar de ser, tenta entender o que foi que aconteceu, e clama por justiça através do nosso programa. A reportagem é do Oliver Castro. O homem, estendido no chão, sendo socorrido pela ambulância do SAMU, foi atingido por uma motocicleta, quando tentava atravessar na faixa de pedestre. Apesar do esforço dos profissionais, a vítima não resistiu aos ferimentos. Eu estava dormindo, era às 5h51 da manhã, pelo horário que eu vi da ligação do celular, uma pessoa no local do acidente pegou o telefone dele, saiu ligando para os números da agenda, ligou para mim, perguntou se eu conhecia a pessoa daquele telefone, eu disse que sim, que era o meu pai, e ele informou que ele tinha sofrido um acidente, tinha vindo a óbito. O aposentado, Otávio Barbosa, tinha 80 anos de idade. Nós estamos na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Foi exatamente nesta faixa de pedestre, onde o idoso foi atropelado. Agora a pergunta que não quer calar, se o sinal estava verde ou vermelho? A gente precisa saber se realmente o sinal estava aberto para o motoqueiro, o que a gente acha que era pouco provável, ou se estava fechado. E neste caso a gente precisa que alguém que tenha presenciado o fato, em especial o micro-ônibus que vem logo atrás, na posição do acidente, que pelo símbolo do micro-ônibus, aparentemente é da empresa Renascer, aparentemente, esse motorista certamente viu, porque foi bem à frente dele. Então, principalmente se a pessoa, se ela puder aparecer para nos contar o que viu. A família luta para esclarecer a morte do idoso, ocorrida no dia 9 de março, às 5h37 da manhã, como mostra a gravação na câmera do CIOPES. Observe na imagem os últimos instantes de vida do idoso, que caminha tranquilamente para chegar ao ponto de ônibus. Mas, infelizmente, não deu tempo. Ele todos os dias vinha na minha casa, nesse horário que ocorreu o acidente, 5h30 da manhã, ele estava vindo para a minha casa, como ele vinha todos os dias, chegava aqui por volta das 6 horas, ele trazia pão, ele aguava aqui minhas plantas, ele gostava de fazer essas atividades, que era para ele ter uma ocupação e para ele se sentir útil. Essa seria a moto envolvida no acidente. De acordo com testemunhas, o condutor teria se evadido do local, sem prestar socorro à vítima. É mais uma morte no trânsito de Manaus, com final trágico para mais uma família. Muito saudade, deixa um vazio imenso em mim, nas minhas irmãs, na minha mãe, e nos amigos, nos conhecidos, todos que o conheciam, tinham grande apreço por ele. E só nos resta o vazio, a saudade. Olha que coisa, como ainda tem gente assim, infelizmente. Eu não consigo entender como alguém pode ter tanto desprezo por outro ser humano. O cidadão sabe que atropelou, sabe que fez mal, não parou, não prestou socorro. E infelizmente, um senhor de 80 anos de idade, que estava na faixa, acabou perdendo. Eu queria fazer um apelo, que ali é uma área de muitos comércios. Existem muitos comércios, existem muitos comércios ali, nesta área. E possivelmente, que algum ou alguns desses comércios, que tenham câmera, possam ter registrado o momento do acidente. E isso é muito importante, para quê? Para que a família possa buscar os seus direitos e a reparação disso. Nós todos temos a obrigação de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, para que a família tenha, ao menos, o sentimento de injustiça. Porque nós não podemos apenas olhar um caso como esse, gravíssimo como esse, um caso de desprezo, de irresponsabilidade, de um cidadão que conduzia o seu veículo, essa motocicleta, tirou a vida de um senhor. Nós não sabemos se ele passou o sinal vermelho, se ele passou o sinal verde. Para que tudo isso seja aclarado, para que todas as responsabilidades sejam colocadas à mesa, é que nós estamos necessitando dessas imagens do momento do acidente. Então, tem muito comércio, tem muito comerciante. E eu não tenho dúvida alguma de que algum comércio gravou a hora desse acidente. Então, fazer um apelo aqui, em nome da família do seu Otávio, do filho dele, que aí está, que até hoje não consegue entender o que foi que verdadeiramente aconteceu, fazer um apelo aqui, neste momento, a essas empresas, aos empresários. Eu não sei se o CIOPS tem alguma câmera ali. O CIOPS também poderia colaborar. O CIOPS também pode colaborar a...